bom dia galera tudo bem com vocês espero que estejam hoje é dia 19 de 11 de 2022 sábado 7 horas da manhã estamos indo aqui para praia de boa viagem fazer mais um conteúdo aí para o canal beleza pessoal é isso aí galera bom dia dando continuação o vídeo acabamos de chegar aqui na praia de boa viagem 8 horas da manhã a maré está enchendo nesse horário quando ela para meio-dia a maré esvazia e os banhistas estão começando a chegar agora hoje é sábado como eu venho falando dia 19 do 11 de 2022 o pessoal se inscrevam no canal aí venho pedindo a vocês aí para ajudar o canal crescer beleza pessoal vocês não vão pagar nada por isso beleza então é nóis olha os prédios aqui na praia de boa viagem aqui ó mostra esse prédio aqui como é grande meu deus do céu os prédios aqui são um grandão demais né e aí daqui de quarenta andar trinta andar é muito alto o sol já está saindo acredito eu que vai ser um sabadão aqui muito lindo aqui muito aqui no recife é desse jeito né o sol já aparece logo cedo e aí tiago como é que tá tá gostando aqui da praia e fala alguma coisa aí tá gostando aqui da praia o tiago fala aí só dá risada como é que você ele só dá risada como vocês estão vendo aí entendeu então a praia tá como eu venho falando assim a maré tá enchendo hoje aqui ó um lindo um dia muito lindo aqui no sabadão bom e a gente também curtindo aqui o sábado a dona bila tá aí passando bronzeado aqui né para não se queimar minha esposa é bila e é bila tá gostando aí e ela hoje não ela veio para praia mas ela não tá querendo falar nada é só aqui também devagar para conversar aqui dá uma volta aqui na praia aqui eu vou entrar ali no mar ali para ver a água tá quentinha essa hora aqui a água tá morna a água tá limpa 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 que água que delícia de água pessoal olha só é isso aí gente estamos juntos e misturado aqui ó dá um mergulho aqui aproveitando aqui é é o banho está chegando e é o banho está chegando e é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL